O meu nome é Manuel Carlos Caranho e eu tenho dupla nacionalidade. Eu nasci em Santa Catarina e vivo no Paraná. A família da minha mãe de Santa Catarina e do meu pai do Paraná. Quando eu nasci em Santa Catarina, disseram assim, vai estudar em Curitiba. Sou jornalista de profissão, já trabalhei com rádio, TV, jornal, já lidei com teatro, com cinema. Nesses últimos anos andei forçando a barra com literatura. Muitas vezes me pergunto por que essa coisa de escrever livro, como é que leva um cara a escrever livro? E eu acho isso, me pergunto e eu não sabia o que me levou a levar livro. Mas um dia eu descobri. Eu não sou um escritor, eu sou um leitor. Foi lendo que eu me interessei em escrever, em fazer as coisas e tal. Enfim, me sinto muito bem como leitor. Eu me lembro claramente que eu era muito pequeno. Eu estava em casa e eu estava com um livro de geografia do colégio na mão. Era um curso primário, aquele primeiro, segundo ano. Mas era um livro de geografia, eu me lembro disso. Que eu disse para a minha mãe, um dia eu vou escrever um desses. Eu devia ter nove anos, oito anos, uma coisa assim. Então é uma ambição antiga. Quando eu estou escrevendo, eu acabo descobrindo que mais importante que a história, que eventualmente eu possa estar contando, é a maneira de contar essa história. E essa é uma minha relação como leitor. Quando eu leio um livro, eu gosto de ver o que tem de original na maneira de contar essa história. E não necessariamente a história. Você pode contar o Romeo e Julieta de trocentas maneiras diferentes. É uma história universal. Você pode contar essa história do Romeo e Julieta sempre, mas de outras maneiras. Mais ou menos aquela frase do Milão Fernandes, enfim, um escritor sem estilo. Eu acho que eu estou buscando isso. Apesar de que o Dionísio da Silva, escritor e crítico, disse o seguinte, que ele já descobre que é meu exatamente pela falta de estilo. O escritor, ele tem que ser, seja onde for, um egoísta. A primeira pessoa que ele tem que agradar quando ele escreve é a si próprio. O resto é lucro. É você fazer algo conforme a tua consciência. Conforme aquilo que você quer, que você é, que você busca. E não for, não, vou... Está vendendo ou escrever livro como escreve o Rubio Fonseca. Então eu vou escrever assim. Isso vai me desagradar. Então eu digo egoísta, entre aspas. A Laskin usou a primeira vez essa coisa. Na verdade, eu estava esquecendo de citar. Quem disse que tem que ser egoísta foi o Júlio Cortázar. Primeiro, você tem poucos leitores. Segundo, você tem leitores viciados em uma literatura mais conservadora. Então tem uma série de problemas no Brasil. Se tivermos um bom Ministério da Educação, não será necessário o Ministério da Cultura. Então é ali que a coisa se resolve. Eu já tinha começado algumas coisas, mas não andava. Não andava. E um dia eu digo, não, agora vou tocar. Eu cheguei na página 150 e descobri que não era nada disso. E não era isso aqui não. O meu livro que eu estou querendo não é esse. Aí eu passei de lado, dei um tempo e comecei. Aí sim, acabei encontrando. Mas eu tive. Até quando eu falo isso, que tem que agradar a si próprio, foi que o primeiro livro que eu escrevi não me agradou. Quer dizer, nem cheguei a terminá-lo. Você nunca sabe, você sempre tem uma briguinha com você mesmo. Vou dar um exemplo do que eu espero da literatura. Coisas assim até que podem parecer bobas. Um dia eu estava andando na rua, em Curitiba, passou um sujeito de bicicleta. Eu tenho um livro, eu tenho um livro que tem contos muito pequenos, contos bem, bem, bem curtos. E ele passou de bicicleta e me viu, eu não sei quem é o cara, mas ele me viu e disse de como um daqueles contos. Isso é uma coisa boa, isso é genial. Isso é fantástico. Alguma coisa de literatura eu já fiz, um cara chegou a fazer isso. Está muito bom. Você sabe o que é fuso horário? Perguntou o locutor, depois de falar de toalhas de banho, remédios de bicicletas. Eu aproximei o ouvido do rádio, estava começando uma notícia. O locutor disse que o mundo é dividido em 24 faixas e cada uma tem uma hora diferente. Por isto, alguma coisa pode acontecer no mesmo horário, mas em faixas diferentes, portanto, não no mesmo momento. Ou, pelo contrário, em horas diferentes, por exemplo, um acontecimento numa hora da noite e o outro numa hora do dia, mas ambos ocorridos no mesmo instante. É por causa disso, disse o locutor, que alguma coisa pode acontecer no mesmo momento, mas ter sido até mesmo em dias diferentes. Uma delas ontem e a outra hoje, ou uma hoje e a outra amanhã.